Se você fosse lua, dormiria contigo na praia, entraria contigo no mar, choraria o teu minguante, Seguiria teu crescente, habitaria teu luar, se você fosse sol, eu seria girassol, tua luz seria meu farol, Amaria teu calor, o teu fogo abrasador, queimaria por amor, se você fosse vento, queria você todo momento, Pra enrolar meu cabelo, levantar a minha blusa, arrancar-me um suspiro, ser o ar que eu respiro, Se você fosse chuva, eu me deixava molhar de prazer, dançava na rua pra ter minha roupa bem molhada, Minha alma encharcada, se chovesse você... Se você fosse sol, eu seria girassol, tua luz seria meu farol, amaria teu calor, O teu fogo abrasador, queimaria por amor, se você fosse vento, queria você todo momento, Pra enrolar meu cabelo, levantar a minha blusa, arrancar-me um suspiro, ser o ar que eu respiro, Se você fosse chuva, eu me deixava molhar de prazer, dançava na rua pra ter minha roupa bem molhada, Minha alma encharcada, se chovesse você... Se você fosse chuva, eu me deixava molhar de prazer, dançava na rua pra ter minha roupa bem molhada, Minha alma encharcada, se chovesse você... 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 Tchau, tchau.